Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, Fala com Tua bondade, fica ao pé de mim, Meu coração aberto está, pra Tua voz ouvir, Enche-me de louvores, gozo pra Te servir, Fala-me suavemente, fala com muito amor, Vencedor para sempre, sempre te ei depois, Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, Ouvir Sua voz eu quero, e neste mesmo som, Para Teus filhos falam, pelo caminho bom, Pela bondade os guiam, a pedir santo dom, Quereram consagrar-se, para suas vidas dar, Obedecendo a Cristo, e com fervor amar, Fala-me suavemente, fala com muito amor, Vencedor para sempre, livre de ei depois, Fala-me cada dia, sempre em eterno tom,